Mais brilho, mais beleza, mais sofisticação. A Duratex lança no mercado a sua nova linha com padrões alto brilho, a linha Lume. São sete padrões que reproduzem elementos da natureza, com sustentabilidade e elegância. São os madeirados Ébano Grigio, Norte Califórnia, Gris Montano, Ébano Marone e Nogueira Cádiz, em que os veios da madeira ganham um efeito espelhado. E os tradicionais Branco Diamante e Preto. Agora com o alto brilho da linha Lume. O brilho dos padrões é o resultado da prensagem com uma chapa de textura brilhante, garantindo a vivacidade da linha Lume. Outro diferencial da linha é a dupla face da chapa. Em um lado, a nova padronagem alto brilho. Na outra, o mesmo padrão, só que em acabamento acetinado, da linha Essencial, permitindo as mais variadas combinações para o projeto. Eu consigo imaginar uma mistura, por exemplo, do Ébano Marone, que eu acho um padrão super bonito, com o preto da própria linha Lume. Fazer uma mistura de brilhante com não brilhante. Os MDFs da Duratex vêm com proteção antibacteriana Microban e certificação FSC, que comprova o manejo ecologicamente correto da madeira. Além de um filme plástico, especialmente projetado para evitar riscos nas duas faces do produto. O que, na minha opinião, é o grande diferencial da linha Lume, é que ela é uma linha que pode ser usada em qualquer espaço da casa. Esse resultado estético que a Duratex obteve com esse material, é o que faz, no meu caso, por exemplo, fiel ao material deles. Ela vai, certamente, atender um público específico que está esperando por um material como esse, por um material que tenha brilho e que seja muito bonito. Conheça a linha completa e descubra ainda mais possibilidades para o seu trabalho, oferecidas pela Duratex. Na Léo, sempre tem bons negócios.